E aí tem um. Quebrou. Comigo. E aí tem outro. Quebrou. Batei um dentro, um dentro. E aí tem outro. Um tirou outro, um tirou outro. Vai jogar, vai jogar, Renan. Vou salvar o John. Relaxa, relaxa. Pode ir, pode ir, que eu vou pegar alguém. Finalizando. Boa. O caralho. Aí para a direita, vem, vem, salva, 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 salva. Tenho noção aí, Kumamute. Três balas. Aí aqui é um. Caraca, vem, Deus. Meu Deus. Vem, 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 sim. Eu confio. Eu confio. Eu confio. Eu confio. Quase, boa. Não tem nada prazer, tá indo pra ainda. Eu pego, pego, pego. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Tem um comigo. Tá muito meado, tá muito meado. Caralho, bo... Fuguei, rude. Meu pé. Caralho, eu quero só dar peito, viado. Meu pé. Caralho, eu quero só dar peito, viado. Tá no meio. Boa. Matou. Na casa de madeira comigo, tem? Nade, vem. Boa, moleque. Tomei tiro da casa de madeira à esquerda. Muito meado, bobo. Na casa de madeira da esquerda, tem? Na caça verde da direita. Caça verde da direita. Olha lá. Meio 10, irmão. Opa. Dá pra me salvar aqui, alguém? Por favor. Tem a minha esquerda, já. Tem a minha esquerda. Uh. Acho que é o Chris, né? Nossa, beleza. Os caras vêm assim, isso, tá? Não vi ninguém subindo. Subiu, subiu, subiu. Embaixo tem esquerda, embaixo esquerda. Descendo, descendo. Dei 79 no marcado, esquerda. Vai subir, vai subir. Ah, é, eu vou só na garagem aí, Zová. Deitei um dentro da garagem. Outro comigo na direita aqui, gelo branco. Cai, cai pro gelo branco, rapaziada. Deitei gelo branco. Boa. Um caído dentro da... A Bidia morreu. Vem, vem, amor. Vem. Não existe, não. Não existe. Tá vindo aqui no meio. Mano, que cara que... Caramba nele. Caramba. Eu até já. Ok. Boa. Deu um ar. Brata. Brata. Que sim. Ai, mamute. Canta corrigindo no mamute. Meu Deus. Tô só com o cloutinho assim, o peito de fora. Tem um colando o caso aí, já. Deu o caso, já. Deitei ele. Boa. Contei na casa. Tomei, pai. Galizé. Direito. Galizé. 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 Minhado, 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 minhado. Pega ele, bg, pega ele, bg. Pega ele, bg. Nossa, que satisfatório, hein, irmão. Que cê tomou aqui, creme. Eu só encostado na casa, né, o... Eu não vi ele, eu não vi ele, eu não vi ele. Eu dei dano na hora que cê... Dei dano na hora que ele te finalizou. Ele tava... Vou jogar com o Zulu. Tem outro. Boa, Zulu. Boa. Tô jogando esquerda. Tô na esquerda. Dei, do birei à esquerda, tem outro aqui comigo. Ah, bom. Entendi, ó. É pra de à esquerda, vc. Pega ele, tu vê, eu vou pegar a casa. Pode ocupar. Tem na direita, tem na direita, tem na direita. Aprendeu, Zulu. Aprendeu, Zulu. Tem na esquerda aqui comigo. Tem, tem, tá só lá aí, tá só lá aí. Ele vai dar na direita. Ele tem um bom do ponto. Ah, tu... Morre, morre, morre. Morre, morre, morre. Agora morrendo por Zulu, mano. Tem uma caixa aqui que tinha... Vamos pegar ele daqui, vamos pegar ele daqui. Tá coitado. Não dá base, tá aí. Não dá base. Tentei. É isso? Ah, ele tem mais costas, mais costas, John. Tem mais só capa, volta pra mim seu jogo, hein. Tô bem na base. Tô bem que tô bem na base, né, irmão? Vamos, você alimita. Seu de ajuda, velho. Tô de ajuda, 3, 3, 3. Alô, não para aqui, né? Mano, eu vou tentar quebrar eles pelas costas. Fica ligado, hein. Zulu, um tiro. Puxou aqui, Zulu. 31. Boa. Tá vinhando. Olha esse gelo, velho. Quebrou eu, mano. Tá aí atrás do gelo ainda, Zulu. Atrás da porta, na sua esquerda. Tem um dentro do celeiro ainda, Zulu. Dentro do celeiro, dentro do celeiro. Deitou, caiu pro gás, caiu pro gás, irmão. Tá, caiu pro gás. Passando o outro. Dentro aí. Mano, dois, 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 dois. Deitem um. Boa. Abriu minha esquerda. Go, go, go. Marquei. É dois, é dois, é dois, é dois, é dois. É quatro não. Direita, é direita. Tomei da direita, mano. Tomei da direita, miserável. Ficou escondidinho. Puxou, velho. Tem um freste aqui. Relaxa. Tem um no túnel, tem um no túnel. Não morro ainda. Z, dá pra você botar pra pôr um gelo aqui pro túnel. Boa, Zulu. Dá pra mim salvar, Z. Salvar? Dá. Finalizei. Travei. Ai. Ai, mano. Travei meu lado do túnel. Boa, tá onde? Boa, tá onde? Baixa, baixa, boca. Caralho, Z, eu tô derrado. Tem capa no Makado, 137. Metei um. Tem dois que eu... Foda. Tem outro. Marcado, marcado. Marcado, tá um tiro. Nossa, eu tô o melhor do cenário. Tem outro. Tem um aí embaixo. Na escada aqui. Tá lá na caixa da base deles, Zulu. Tentei ele. Boa. Vamos aqui. Opa. Vai, derruba teu pulo. Nossa. Vai, né? Fica pra marcado, boa. Mais. Meu corpo. Nossa, nossa, nossa. Desculpa. 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 Aqui, Zulu. Desculpa. Vai vocês, vai vocês, vai vocês. Os dois, os dois coelhos, os dois coelhos. Não, Zulu, não sabe. Relaxa. Relaxa. Ixi, relaxa o que? Boa, fez a boa, Zulu. Fez a boa. Boa. Essa vitica me dá enxerar.